Partido! Partido! É dos trabalhadores! Partido! Partido! É dos trabalhadores! 40 anos de fundação que se deu lá no Colégio Sion por um grupo muito grande de sindicalistas, de lideranças de movimento popular, de lideranças da igreja. Eu vim a me filiar no PT em 1987, quando eu era dirigente desse sindicato, que é o Sindicato dos Metroviários de São Paulo. Eu quero ligar o momento da luta desse sindicato com o momento importante da luta do PT. Foi em novembro de 1988. Nós fizemos uma greve de seis dias, que parou a cidade de São Paulo. Uma greve que exigia melhores salários e melhores condições de trabalho. O governador Quércia, do PMDB, reprimiu duramente aquela greve. Reprimiu demitindo mais de 300 trabalhadores. Poucos dias depois, em 15 de novembro de 1988, Luísa Erundina foi a primeira prefeita eleita pelo PT aqui na capital de São Paulo. A partir daí, nós começamos a mudar a história da cidade de São Paulo. Marta Suplicy mostrou e aprofundou o modo petista de governar. Foi o governo que implantou o Bilhete Único, projeto do qual eu fui autor em 1995, quando era vereador. 2012, Fernando Haddad volta a ganhar a Prefeitura de São Paulo. Pois bem, minha gente, essa luta foi totalmente apoiada por categorias de trabalhadores, como aqui, os metroviários. Agora, nós vamos viver uma nova luta, um momento de luta aos 40 anos de existência do nosso partido. E nós não podemos deixar aqui de comemorar esses 40 anos. Porque não só nós governamos São Paulo e mostramos um novo padrão de governo, como nós mostramos que é possível governar o Brasil e implantar um governo popular e democrático. Um governo que foi comandado por Lula e Dilma. Um governo que mostrou que é possível desenvolver o país distribuindo renda, melhorando a vida do povo, dando oportunidade ao povo de estudar. Mas nós temos que avançar mais. Nessas próximas eleições, nós temos que dar ao PT mais um presente de aniversário, que é a Prefeitura de São Paulo. E é por isso que eu estou me candidatando às prévias do PT, para que a gente possa fazer um grande debate sobre a cidade de São Paulo e trazer questões que estão no dia a dia do paulistano, para a gente poder formular um programa de governo de acordo com aquilo que é a necessidade do povo. Partido! Partido! É dos trabalhadores!